Oi, gente! Hoje mais um Morena Iluminada aqui pra vocês. Este é o cabelo, um cabelo natural. O cabelo não tem coloração, não tem nada de química. E eu vou começar fazendo o zigue-zague aí na parte de trás. Sempre zigue-zague, tá, gente? Pro cabelo não ficar marcado. Eu já separo o zigue-zague de um lado e do outro lado também, que eu vou fazer simultâneo de um lado e do outro, tá? Eu vou mostrar pra vocês só de um lado, mas eu sempre faço um lado, depois já vou pro outro lado e já faço. Primeira mecha, elissada, todo elissado. E eu vou descolorir. Esse cabelo vai ser feito de forma diferente. Eu vou estar fazendo de duas maneiras. Eu vou descolorir e vou colorir. Porque ela quer um efeito bastante suave nesse cabelo. Então, eu vou estar fazendo a descoloração com pó descolorante AX de 30 volumes da ProHall. E vou fazer a coloração com a 12.0 e AX de 40 volumes. E por ser um cabelo natural, eu queria preservar ele bastante, né? Então, eu havia feito o teste de mechas nesse cabelo só com coloração. Com a coloração 12.0 e AX de 40 volumes. E ele me deu um marrom, né? Um marrom mais escuro, assim, muito bonito também. Mas a gente queria dar uns pontos de luz, uns pontos um pouquinho mais iluminados nele. Então, eu decidi estar fazendo uma mecha descolorida e uma mecha colorida com a 12.0 e AX de 40 volumes. Que vai me dar esse tom de marrom fechado, de marrom bem bonito. E ela vai ter alguns pontos de luz que eu vou estar tonalizando ali pra um tom mais claro, pra um tom um pouco mais de cobre. E aí, no final, vocês vão ver que o efeito vai ficar bem lindo. É quase uma balaiagem, né? Então, eu sempre vou costurar a mecha na hora que eu for tirar. E vou fazer o zigue-zague na mecha bem feito. E aí, eu retiro a mecha de cima. Descarto a mecha de baixo. Porque como ela que é suave, eu não vou fazer todas as mechas. Então, eu retiro aquela mecha que foi feito o zigue-zague. Pra eu estar iliçando ela. Descarto a mecha de baixo. E aí, em uma das mechas, eu faço descoloração. E na outra, coloração. É muito simples. Vocês viram aí que a primeira eu fiz descoloração. A segunda, eu fiz coloração. Nessa mecha agora, olha, vai ser feito descoloração. E eu vou fazendo simultâneo dos dois lados, olha. Agora, vai ser feito a descoloração. Que eu estou fazendo na isomanta. E depois, eu vou separar as duas mechas novamente. E vou passar coloração. Quando chegar lá no topo, do mesmo jeito. Zigue-zague. Separa o zigue-zague de cima. E isso, uma mecha descoloração. Uma mecha coloração. Até lá na frente. E na parte das laterais da frente. Da mesma forma. Começo com descoloração. Coloração, descoloração. Coloração. Até terminar tudo. Depois, lá no lavatório. Vocês vão ver. Que foram pouquíssimas mechas descoloridas. Eu costurei. Fiz o zigue-zague nesse cabelo. Em mechas mais grossas. Porque ela realmente cria um efeito bem suave. Se ela quisesse um pouco mais de efeito. Você faz mechas finas. Como ela cria um efeito bem suave. Eu fiz o zigue-zague em mechas bem grossas mesmo. É bem grosseiro. Tá, gente? O principal. Fazer o zigue-zague. E ele sá bem o cabelo. Pra não ficar marcas. Olha, aí eu já estou no topo. A primeira mecha do topo. Eu faço descolorida. Depois a segunda com coloração. E assim por diante. Até chegar lá na frente. Na franja. O efeito, gente, fica muito bonito. Fica dois tons, né? Um tom sobre tom. Ali é onde você fez a técnica. Misturado ao cabelo natural da cliente. Fica sem marcação nenhuma. O cabelo fica muito, muito lindo. Eu amei estar fazendo essa técnica. Lembrando que você só consegue fazer o cabelo com coloração. Coloração se o cabelo for natural. Se for um cabelo puro, tá? Porque tinta não clareia tinta. Então, não adianta você colocar uma coloração. Se o seu cabelo já tiver coloração. Porque não vai pegar. Então, o cabelo tem que ser natural, tá? Então, olha aí. Vejam que a franjinha dela tem o ponto de luz. O ponto iluminado. E algumas mechas da frente também. As outras que vocês não estão enxergando. Tem coloração. Tem várias mechas aí com coloração. Só que como ela é abrida para o marrom. Não dá para enxergar muito bem. Mas depois seco, vocês vão ver o resultado, tá? Aí eu vou tonalizar só as mechas descoloridas. Eu estou tonalizando com a 7.23. Que é um avelã. Que puxa meio para o tom de cobre, assim. Com emulsão de seis volumes. Deixo agir ali um tempo de 15, 20 minutos. Enxago. Faço um tratamento neste cabelo. E finalizo. Vocês vão ver como ficou lindo. Esse cabelo ficou com iluminado. Um tratamento perfeito. Com os tons de marrom mais escuro. E alguns pontos de iluminação sem nenhuma marca. Eu adorei estar fazendo essa técnica. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Já sabe. Se não é inscrito aqui no canal. Se inscreve. Dá aquela forcinha aí para mim. Deixa um like para me ajudar. Acompanha aí os próximos vídeos que estão vindo pela frente. Um super beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.